O exército israelita confirma ter bombardeado um campo de treino do Hamas no norte da faixa de Gaza. O ataque aconteceu durante a noite como resposta a dois rockets lançados algumas horas antes a partir do enclave palestiniano. Segundo o exército de Israel, um dos rockets atingiu uma habitação e o outro acabou por cair na faixa de Gaza. Não há registro de vítimas nem do lado israelita nem do lado palestiniano. Os ataques acontecem numa altura em que Israel se prepara para receber a visita do vice-presidente dos Estados Unidos depois de quase duas semanas de manifestações contra o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. A decisão de Donald Trump desencadeou uma onda de protestos. Os confrontos já causaram a morte de oito palestinianos.